Yeah Teu V Novo Dono JB Hey, hey, yeah Tu, tu, tu Meu love, baby Meu love Meu love Baby, já não dá É melhor parar Já não quero mais nada contigo Já não quero mais nada contigo Baby, já não dá É melhor parar Já não quero mais nada contigo Já não quero mais nada contigo Por isso eu te digo No love, baby Tu nunca vais ser o mon love, baby Pode desistir do mon love, baby Tu nunca vais ser o mon love, baby No love, baby No love, baby Tu nunca vais ser o mon love, baby Pode desistir do meu love baby Tu nunca vais ter o meu love baby Meu coração não aceita Com esses pensos que tu fez Tu não sabes o que queres Queres dólar, queres carro, queres net Queres um nigga só que não tem como ter Meu love bitch, meu love baby Tu nunca vais ter o meu love baby Tu nunca vais ter o meu love baby Pode desistir do meu love Tu não vais conseguir não Tu não vais conseguir o meu coração Eu tô trancado com as sete chaves Não te dou barra, dou teu pedão Podes sentar miúdo, mas será em vão Qual é a tua miúda das colusão Olha só pra mim e sinto-te De tanto te olhar, é tu já tô com atenção Não me manda uma mensagem, por favor Me deixe em paz, quero sentir a minha life Por favor, procure outro bro Eu sou broto, mas eu não nasci Pra ti que és humano e mais só que não tem Pra te sinto muito, mas eu que tu és uma Mais famosa de toda essa minha Clima e famosa de toda essa não No love baby Tu nunca vais ter o meu love baby Pode desistir do meu love baby Tu nunca vais ter o meu love baby No love baby, no love baby Tu nunca vais ter o meu love baby Pode desistir do meu love baby Tu nunca vais ter o meu love baby Sempre com os truques, que sou o amor da tua vida Que queres voltar e que estás arrependida Rokumbu já acabou e já não tens boa vida Tentaste em todos os cantos, não encontraste mais saída Chegaste o meu estado, viste que tudo mudou de vida Agora estou a bala e já não vivo de falida Tu respeitas o dinheiro, não amor, então não me procura mais por favor Te dei tudo o que tinha e não valorizaste Desde sempre me trataste, feito um traste Ficaste com o vizinho, eu que te dei carinho Agora o vizinho só te deu pintinhos Estás à procura de homem pra alimentar os teus ninhos Jovemoça vem cuidar dos teus filhinhos No love, baby Baby, já não dá É melhor parar Já não quero mais nada contigo Já não quero mais nada contigo Baby, já não dá É melhor parar Já não quero mais nada contigo Já não quero mais nada contigo Por isso eu te dei, baby No love, baby Tu nunca vais ter o meu love, baby Pode desistir do meu love, baby Então pode desistir disso Baby, vai só Me liga, baby Vai só Yeah Teu ver Baby E aí